França vai fazer o desconfinamento de forma faseada até dia 30 de junho. O anúncio foi feito pelo presidente francês esta quinta-feira. Emmanuel Macron fez saber que o país vai abrir as planadas e espaços ao ar livre de cafés e restaurantes, ou estabelecimentos comerciais e culturais, incluindo museus e cinemas, a partir de 19 de maio. E o recolher obrigatório passa para às 21 horas. Depois de 9 de junho, o recolher obrigatório passa para às 23 horas e os restaurantes poderão receber no interior um máximo de seis pessoas por mesa. Reabrem também os ginásios. Se a situação sanitária o permitir, deixa de haver recolher obrigatório a partir de 30 de junho. Na Alemanha, as autoridades anunciaram ter administrado mais de um milhão de vacinas contra o novo coronavírus na quarta-feira, um recorde. O número de novas infecções tem vindo a diminuir nos últimos três dias. No entanto, o número de casos entre as pessoas com menos de 60 anos continua a aumentar, o que leva o presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Willer, a afirmar que não é suficiente e que é demasiado cedo para se falar de uma tendência. Entretanto, na ilha italiana de Procida, iniciaram uma campanha para vacinar toda a população adulta no espaço de quatro dias. O objetivo é reanimar a indústria do turismo, declarando as ilhas livres de Covid-19. Obrigado. 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 Obrigado.